Marcos Mion dublará Buzz Lightyear, sequência de Batman vai acontecer oficialmente, A Freira 2 é oficializado como próximo filme do universo Invocação do Mal e nova temporada de The Boys ganha novo teaser. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. Agora, meus amigos, é oficial. A sequência de Batman estrelada por Robert Pattinson está em desenvolvimento pela Warner. O anúncio foi feito durante a apresentação do estúdio lá na CinemaCon. O Matt Reeves pegou um de nossos super-heróis mais icônicos e amados e fez uma nova versão. Matt, Robert Pattinson e toda a equipe levarão o público de volta a Gotham City com The Batman 2, afirmou o presidente da Warner no evento de ontem. A gente já fica aí na expectativa por aqui, né? Mas e aí, você aí de casa, o que você acha desse segundo filme? Tá ansioso? Deixa aí pra gente nos comentários. A Freira 2 Vem Aí, a continuação do filme de 2018 foi oficializada como próximo filme da franquia Invocação do Mal. Durante o painel da Warner, na CinemaCon, o logo da Freira 2 apareceu junto com um dos próximos lançamentos do estúdio, confirmando assim o primeiro capítulo da saga de terror desde Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, lá em 2021. Mas e aí, ficou animado com essa continuação? Deixa aí pra gente nos comentários. E tem novidades de The Boys. A terceira temporada ganhou um novo teaser eletrizante, mostrando a guerra Volg sendo retomada. A prévia começa com o anúncio da Volg, mas rapidamente se transforma numa explosiva sequência de ação, com Butcher reunindo seu grupo para enfrentar os super liderados pelo Capitão Pátria. Lembrando que as duas primeiras temporadas de The Boys estão disponíveis no Amazon Prime Video, e o terceiro ano chega ao streaming a partir do dia 3 de junho. E quem for assistir Lightyear dublado nos cinemas brasileiros, sem dúvidas, vai reconhecer e talvez estranhar a nova voz do astronauta. O apresentador Marcos Mion revelou que vai ser a nova voz do personagem, assumindo o posto deixado por Guilherme Briggs, que dublou o boneco Buzz nos quatro filmes da franquia Toy Story. Com estreia marcada para o dia 16 de junho, o filme apresenta a história de origem definitiva do herói que inspirou o boneco, apresentando o explorador do espaço, que ganharia uma legião de fãs. E aí, vocês estão ansiosos para esse filme do Buzz? Eu estou! Então deixa aí nos comentários o que você está achando desse negócio aí. E esse foi mais um Hyperdrive com as principais notícias do dia. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho e de seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Tchau, até amanhã!